47. Um trabalhador braçal, 68 anos de idade, hipertensão arterial leve, tratada de forma irregular, tabagista crônico, 1 a 2 maços de cigarro por dia, etilista de bebida destilada, apresentou quadro de disfagia a sólidos que evoluiu para líquidos, seguido de perda de peso maior que 20 quilos nos últimos 60 dias. Realizada a endoscopia digestiva, foi confirmado o diagnóstico de neoplasia de esôfago. O estadiamento da doença mostrou doença localmente avançada, T4, N0, M0. T4, estadio avançado, mas não tem nem gânglios, nem metástase, nem afetor dos nifonodos, nem metástase. Tendo-se indicado tratamento neodjuvante com radioterapia e reavaliação futura para intervenção terapêutica. Nesse caso, a forma de suporte nutricional adequada para esse paciente é a nutrição. Então, a gente tem um paciente, tem câncer de esôfago, está ali obstruindo, né? E aí, ele teve, ó, perda de peso maior que 20 quilos nos últimos 60 dias. Então, a alimentação via oral não está sendo efetiva, ok? Qual é o melhor? Qual é a melhor alimentação que tem? É a via oral. A via oral é a melhor alimentação, porque ela é fisiológica. Esse paciente está tendo alimentação via oral e não está dando certo, porque está perdendo peso na sua alimentação via oral. O que acontece? Então, não adianta dar via oral. Eu tenho que fazer alguma coisa para que ele permaneça se alimentando via enteral, mas que não seja só via oral, que eu tenha alguma sonda ou alguma outra coisa. Certo? Então, eu tenho que fazer alguma outra coisa, né? Vamos ver as alternativas, então. O suporte deve ser enteral por meio de sonda nasogástica ou gastrostomia endoscópica percutânea, preservando-se, assim, a função do trato gastrointestinal. Letra B. Deve ser parenteral total por permitir maior aporte nutricional aos pacientes gravemente desnutridos, como nas neoplasias avançadas. Está errado. Por quê? Porque não tem maior aporte nutricional. A gente tem uma dificuldade na parenteral de passar os nutrientes. Geralmente, os pacientes emagrecem, porque não tem um aporte. Não supre as necessidades totais do paciente. Apesar de a gente poder deixar ela mais densa. Mas, quanto mais densa é a alimentação via parenteral, mais efeitos adversos tem. Então, é complicada a alimentação parenteral. Ela é feita nos casos de exceção. Mas, como regra, a gente vai tentar o máximo fazer via oral, via sonda, ou o que der para fazer. Então, a letra B está errada. A letra C já está errada também. Parenteral, não. Então, enteral por via oral, pois é o meio mais fisiológico e permite o aporte de nutrientes sem os riscos relacionados à nutrição parenteral total e nutrição enteral. É. Seria bom se a gente conseguisse fazer, mas a gente está perdendo peso, né? 20 quilos. Então, não vai ser suficiente. Aqui, não vai dar para fazer via oral. Então, a letra D está errada por isso. Então, nem parenteral, nem oral. A resposta é a letra A. Enteral por meio de sonda nasogástica, ou gastroestomia, endoscópica percutânea, preservando-se assim a função do trato gastroestinal. Tem um problema. Essa alternativa tem um problema. Apesar de ela ser a melhor resposta, ela, mesmo assim, tem um problema. Então, o câncer de esôfago, no grau que está aí, ele é contraindicação ao uso de gastrostomia endoscópica percutânea. Isso daqui é contraindicado. Então, a gente não poderia dar segundo o que é preconizado, certo? O problema é esse. Então, existem contraindicações absolutas e relativas, né? E uma das contraindicações absolutas é o uso de gastrostomia... Para o uso de gastrostomia endoscópica percutânea é justamente o câncer de esôfago. Nesse nível avançado é uma contraindicação. Então, não poderia ser usado no nível que ele está aí, a gastrostomia endoscópica percutânea. Então, apesar de ser a melhor resposta, mesmo assim, tem esse detalhe que isso aqui é contraindicado no caso de câncer de esôfago avançado. Certo? Ok? Então, é importante saber aí... Quando tem obstrução completa do esôfago, está contraindicado a gastrostomia endoscópica percutânea. Agora, você vai me perguntar. Tá certo, Rafael. Tá contraindicado. Por quê? Aí, é complicado. Aí, é um dado muito específico, né? Que aí eu só coloco essa informação como um salzinho aí na nossa questão, né? Mas que a melhor resposta é a letra A, né? A resposta seria enteral por meio de sono nasogástrica, preservando-se assim a função do trato gastrointestinal. Essa seria a resposta correta. A gastrostomia endoscópica percutânea, como ele está em grau A muito avançado, T4, ela estaria contraindicada, segundo algumas referências aí, né? De cirurgia. Então, resposta letra A, gabarito letra A, mas essa observação tem que ser feita.